Lançamento oficial Chineray do Brasil, nova SH-E, Jeff, a mais uma moto elétrica chegando, senhoras e senhores, adeus gasolina. E foi um lançamento meio que de surpresa, né? Tava em São Paulo, vi lá a postagem da Chineray no Instagram e falei, caramba, não tava nem sabendo aí, já entrei em contato com o Thomas, falei com ele, pedi algumas imagens, pedi algumas informações mais técnicas e eu vou passar pra você a partir de agora. Vem comigo, deixa essa mãozinha pra cima pra fortalecer o canal, pra dar aquela moral aqui pro canal. O canal que não vai parar até te mostrar todas as motos do mundo e o inscrito ganha ainda aquele desconto na contratação do seu seguro. É uma moto bem imponente, né gente? Ela chama atenção pelo visual, ela vem ali com rodas de liga, com visual bem bacana, suspensão invertida, aparentemente ele é um bom curso de suspensão, o farol ele é bem imponente, lembra um pouquinho alguns modelos da BMW e a carenagem aqui que reveste a bateria, ela é cheia de desenhos, né? É uma carenagem bem diferenciada também. O bacalhau aqui aparentemente em alumínio, uma balança também com um visual diferenciado, aparentemente uma barra de ferro de reforço, moto que vem ali com descanso lateral, descanso central, disco também na roda traseira, na roda traseira também é posicionada ali o motor de 3.000 watts e mais acima um banco em peça única com um bom desnível. Uma alcinha bem moderninha pro garupa, um suporte de placa ali no meio termo, né? Bem longo. Painel da moto digital não poderia ser diferente, e aí você deve estar se perguntando, né? Mas o que essa moto é capaz de fazer, Bilzinho? Bora lá que o Thomas me passou aqui algumas especificações mais técnicas e me disse que no teste dele, essa moto rodando com tudo na BR, ela fez 80 km de autonomia, tá? Então essa autonomia é rodando na moto aí com bastante velocidade, velocidade inclusive entre 100 e 107 km na pilotagem do Thomas, pode variar um pouquinho de acordo com o peso do piloto, condição do vento, coisa e tal, mas é uma moto que pode chegar até 107 km por hora. Ele me disse ainda que rodando na cidade a moto pode chegar até 100 km de autonomia, tá? Mas aqui na ficha eles arredondaram pra 80 km, na ficha a velocidade máxima também é de 89 km por hora, tá? Mas aí em alguns pontos você consegue dar aquela esticada. Ela tem capacidade de carga pra 150 kg, ou seja, duas pessoas mais leves, pesa seco 125 kg e tem um entre-eixos aí de 1.400 mm. O tempo de recarga não é muito curto, entre 7 e 8 horas, pneu da moto na dianteira 110-70, na traseira 140-70, deixando a moto com visual bem imponente, né? Rodas 17 polegadas. O motor, ele tem 3.000 watts de potência e a bateria 72 volts e 50 amperes hora. Moto que vem com a iluminação toda em LED e o freio a disco combinado CBS. Quando você pressiona o freio traseiro, você joga 30% de frenagem também pra roda dianteira. O famoso auxiliar de frenagem, né? Pra galera que não tem lá muita experiência e que tem medo de pressionar o freio da frente e fica só usando o freio de trás. Mas o que para mesmo a moto é o freio dianteiro, tá gente? Então, eu acho que essa moto não vai estar ainda disponível lá em São Paulo. A próxima semana eu vou estar por lá mostrando aí algumas lojas da Shinerai pra galera. Infelizmente, acho que essa moto não vai estar por lá. Mas eu vou testar alguns modelos e vou trazer aí algumas informações extras pra vocês que curtem as motos dos modelos da Shinerai. Se você não quer perder nada, faz a inscrição no canal, fica atento, viu? Semana que vem, Bilzinho, em São Paulo mais uma vez aí, mostrando os modelos da Shinerai em algumas lojas pra vocês. Mais um lançamento, gasolina nunca mais, adeus gasolina. Chegou a SHE, Jeff. E aí, Bilzinho, quanto tá custando a moto, hein? Bora falar de preço, bora falar de valores. Preço sugerido, R$ 21.490, mas aí muda bastante de acordo com a cidade, tá? De acordo com a cidade, pode variar bastante. R$ 21.490 é o preço inicial da moto. Por aqui segue o jogo, pintando mais alguma novidade eu volto e conto pra você. Eu não vou parar, até te mostrar todas as motos do mundo. A gente se fala. Galera, beijo do Bil. Tchau, tchau. Tchau.